E aí galera do canal Horta e Cozinha, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Bom gente, hoje eu venho trazendo uma receita aí de massa de bolo inglês, super gostosa, massa manteigada, fofinha, ideal para tomar um café da padeira, tá? Mostrei o passo a passo ali, muito simples, só seguir a receita que vai dar tudo certo, tá bom gente? Espero que vocês gostem, curtam, compartilha aí esse vídeo para que chegue a mais pessoas, se inscrevam no canal, ajude o canal a crescer para que a gente possa entender que o conteúdo que a gente está postando aqui é relevante para vocês, é interessante, tá bom? E sem mais delongas, vamos para o vídeo, valeu! Bom gente, a primeira coisa que a gente vai fazer para começar a nossa receita é untar e enfarinhar a nossa forma, tá? Não é a forma do bolo inglês, a forma do bolo inglês é uma forma retangular, mas é a que temos e essa aí nos atende perfeitamente. Tudo bem gente? Vamos começar colocando a manteiga, 100 gramas de manteiga, tá? Acrescentar o açúcar, 180 gramas, o açúcar eu estou usando ele é cristal, mas o ideal é usar o refinado, tá gente? Mas se não tiver, também dá para fazer com o cristal e vamos começar a bater até ficar um creme homogêneo, tá? Um creme esbranquiçado e vai durar mais ou menos uns 5 minutos aí, tá bom? Eu vou começar a bater e vou adiantar um pouco o vídeo, mas deixe bater por uns 5 minutos até que fique um creme homogêneo, tá bom gente? Após 5 minutos o resultado é esse gente, tá? Creme bem esbranquiçado, usa a espátula, vira e mexe você dá uma paradinha na batedeira e usa a espátula para tirar a massa do canto da batedeira e jogá-la para o centro novamente, tá? Levanta também, vira e mexe esse bol da batedeira, porque às vezes a par da batedeira não alcança a base desse bol aí, dessa bacia aí da batedeira, tá? Então você dá uma levantadinha para essa espátula bater. E aí você começa a bater novamente e vai acrescentando os ovos, tá? Aproximadamente 3 ovos ou 125 gramas. Vai acrescentando aos poucos com a batedeira ligada, tá bom? Esse processo vai demorar mais uns 5 minutos, tá? Pode você acrescentar todos os ovos, você deixa bater bem aí por mais uns 5 minutos, tá? Para ficar uma massa bastante homogênea, leve, bonita, tá? E vai durar mais uns 5 minutos. Bom pessoal, deixei batendo aqui por uns 5, 6 minutos, tá? Não esqueçam de também tirar aqui das laterais, certo? De deixar batendo bem, tá? Às vezes a batedeira, o giro aqui, as partes da batedeira, elas não alcançam a base. Então dá uma levantadinha na hora de estiver batendo, tá? Só para bater com a base. Para bater a massa muito bem, certo? A massa fica muito bonita, olha aqui. Ainda não acabamos, né? É isso. Bom gente, o que acontece? Vamos precisar de 60 ml de rum. Ou, eu não tenho rum aqui, então eu usei essência de palmilha, tá? Nesse momento aqui, gente, que a gente acabou de bater a massa na batedeira, a gente já deixa o forno pré-aquecido ali 180 graus, tá? Então a gente vai colocar o rum, no caso aqui é a essência de baunilha, e o leite também é 60 ml, tá bom gente? A gente vai precisar de 10 gramas do fermento, apesar de... E aqui 200 gramas de farinha de trigo, ok? Então a gente vai colocando os líquidos e os secos intercalando entre um e outro, tá bom? Vamos lá? Bom, meus amigos, como eu falei, você vai alternando entre os líquidos e os secos, mexe bem, tá? Coloca o fermento, e aí você vai ter uma massa assim, olha, lisa, muito bonita, certo? Agora a gente vai colocar uma parte dela na forma, eu vou mostrar pra vocês. Bom gente, tá aqui, olha, eu separei aqui 130 gramas, Botei aqui nessa vasilha aqui, tá? Vou botar o chocolate, aqui tem 30 gramas de achocolatado, mescal. Vou misturar aqui e já volto com vocês. Agora eu vou colocar e espalhar aqui por cima, certo? Bom pessoal, aí ficou bem legal, hein? Agora com o jeitinho você vai colocando o meu chocolate igual eu fiz, devagarzinho pra preencher toda a parte da forma, tá? O mais centralizado possível, beleza? E agora a gente vem cobrindo com o resto da massa branca, tá? Massa branca tá aqui, ó. Eu vou usar esse restinho aqui pra cobrir, tá? Já volto com vocês. Bom gente, ficou lindo o nosso bolo, tá? Vai espalhando devagarzinho com a espátula a massa branca por cima da massa de chocolate. Forno ali já pré-aquecido ali, botei a 200 graus, tá gente? Vou falar no final do vídeo quanto tempo ficou pra assar, certo? Lembrando que pode alterar de um forno pro outro, tá? Então até daqui a pouco. Bom gente, eu coloquei no forno a 200 graus, tá? Depois eu reduzi. Então eu oriento vocês a fazerem tudo a 180 graus, tá? Entre 20 e 25 minutos o tempo que vai durar no forno, tá bom gente? É um bolo muito fofinho, massa bem amanteigada. Então, não abram o forno antes dos 20 minutos pra não dar um choque térmico no fermento, no bolo. E o bolo ficar... e ele parar de crescer, tá bom gente? Olha aí que bonito. E aí gente, ó. Bem macio. Bem fofinho, tá? Não vou falar que é tipo bolo... não é bolo inglês porque tem que ter a forma específica do bolo inglês. O chocolate ele vai no meio e vai em cima, certo? Mas é bem parecido com o bolo inglês, tá gente? Espero que vocês façam, gostem. Curtam, compartilham, sigam o canal aí, tá? Se inscrevam. E até a próxima. Valeu!